Bom dia! Hoje é nosso último dia e a gente tá indo para Bush Gardens. O medo de sair do quarto e tá chuva, mas graças a Deus o céu tá limpíssimo hoje e vai dar tudo certo. A gente tá no caminho agora para a cidade de Edama e parece que vai chover, viu? Não sei não, olha só. Os nuvens ali, não sei não. Busch Gardens. A galera já tá ali fervendo. Agora a gente vai pegar um mini trenzinho aqui que liga direto ao parque. Essa é a enterrada do Bush Gardens. Estou rezando para não chover. A gente não sabe onde a gente tá. Eu tô tentando ver no mapa, mas é difícil. Parece que o tempo vai abrir ali. Olha que felicidade! Tô bem feliz por causa disso. Pena que o parque é grande demais. A gente ficou super confuso. Também que tem o mapa para ajudar a gente. A gente tá aqui na entrada, parece que o carro é muito louco. Gente, não dá pra ver direito, mas ela é muito grande. Tô até com medo. Tô até com medo. Olha a gente! Olha a minha cara de desesperada. Perdi até o fone de novo. Eu ia dizer que eu tomei a balada ainda com a Sheikara. A Mariana quase desmaiou. Fossei mal, gente, viu? Por Deus. A hora que tava lá em cima, ela para. Ela para, mano, de propósito pra você olhar a sua queda. A hora que descer não vai chegando mais nada Fiquei, juro, gente, foi muito ruim Tava sabendo uma chuva de erro A gente tá na tumba, a tumba russa É muito louco, muito louco Muito melhor que a Sheikra Olha quantos lucros ela tem Pouca zona na bandeja, hein? Eu tô comendo Porque eu tava meio tonta E falando que eu não montei a russa Eu preferi muito comer antes Agora a gente vai de barriga cheia É um ótimo preparativo Fiquei sabendo E não, eu tenho a russa de barriga cheia Acho que tá super bem A gente acabou de ir nesse barco Viking Ele vira 360 graus Pedro Diô Cozonzo Agora estamos indo para o Egito Tem duas montanhas russas lá Muito radicais Muito radicais Tá meio chuva escando Mas as montanhas russas estão abertas Então a gente tá indo Agora a gente vai nessa Que eu vou passar Que pareceu bem louca Chico da Hunt Que pareceu bem louca Que pareceu bem louca Ou algum ruim E realmente tamic PDF Ou peaks Mais Quixa Quixa Psic É Quixa 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 Quixo Quixa Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...